E aí pessoal, tudo em paz? Aqui é o Ivana Cerda e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as questões de marca, de marketing, de publicidade e eu queria, na verdade, que você refletisse um pouquinho sobre quais são as marcas que você é fiel ou que você utiliza desde a mais tenra infância ou desde o momento que você começa a perceber a importância dessas marcas na sua vida. Tem algumas? Tem marcas que você utilizou durante um período e depois essa marca sumiu? Você nunca mais viu? Você até procura, mas não encontra em lugar nenhum. Existem marcas que você gostaria de ter ou de utilizar e que por um motivo ou outro você não tem acesso, mas você vislumbra e acredita nessa marca e gosta dessa marca e fala nossa, é o que a gente chama de marca aspiracional. Eu aspiro um dia poder ter e me relacionar com essa marca? Então pessoal, se você tem ou se você pensou ou se lembrou de alguma dessas, você começa a entender a importância do marketing. Eu não vou chover no molhado falando aqui da importância de tudo isso, mas o quanto o marketing bem trabalhado, o marketing planejado, um lindo planejamento estratégico, criatividade e a ação, que é a área comercial, a área de vendas, o campo, consegue tornar essa marca ou esses produtos memoráveis, produtos dos quais nós queremos utilizar e assim que possível na nossa vida, o maior tempo possível. Então eu tenho comigo algumas marcas das quais eu sou estritamente fiel. Eu não vou ficar citando aqui, mas eu tenho uma marca de calça e eu só uso essa calça. Meus alunos sabem qual é, né? E eu não consigo comprar outra marca. Olha que louco. Às vezes eu até ganho marca, roupa, calça de uma outra marca, o pessoal me dá de presente, mas não me cai bem, não sei, não consigo, eu sou fiel com a marca. Eu, aliás, eu sou uma pessoa muito fiel. Então eu olho para aquilo e falo assim, não vai. E aí eu acabo usando uma, duas, três vezes e passo para frente. Tênis, eu tenho recentemente, de uns anos para cá, eu tinha uma marca da qual eu estava me adaptando, mas eu até falei em vídeos anteriores que, pelo trabalho que essa empresa fez ou pelo desserviço que ela prestou ao país, eu não uso mais essa marca. E não vou usar nunca mais. Não tenho o menor interesse em voltar a usar essa marca. Então a gente começa a perceber que o marketing não é só a publicidade, mas tudo que está envolvido, inclusive questões éticas, questões morais, questões ecológicas, que nós temos que ter uma preocupação. Questões de responsabilidade social, porque a marca é um todo. Você não olha a marca e vê só um aspecto. Ou, pelo menos, quem faz isso está fazendo de uma forma errada. Ela tem toda uma abrangência da qual nós temos que estar atentos. E existe também um fator importante que é atrelar a marca à situação. Portanto, quando eu atrelo a marca a uma questão, ou uma situação, ou uma questão emocional, você consegue se apegar melhor àquilo. Imagine uma garota que se formou e ganhou, por exemplo, um carro de tal marca. Aquilo está tão atrelado que aquela marca está voltada para o sucesso que ela obteve, que é muito provável que ela vai ser fiel àquela marca de carro durante, provavelmente, boa parte da vida dela. No meu caso, por exemplo, quando eu era jovem, office boy, praticamente sonhava em ter um tênis de uma marca maravilhosa, linda, e eu comprei esse tênis. E usei esse tênis três dias. No terceiro dia eu fui assaltado. Ali na 9 de julho, um local aqui em São Paulo, com uma arma toda, jovem, né? Fui assaltado e me levaram a esse tênis. O que aconteceu comigo? O tênis era ótimo, a marca é ótima, é uma das líderes do mercado até hoje, mas eu nunca mais comprei dessa marca. E não uso nada dessa marca. Então, recentemente eu ganhei uma camiseta com essa marca. E eu passei para frente. É quase que aquilo está me associado a um momento ruim, a um mau algoro, da qual eu não quero essa marca. Não bate. Então, porque eu vejo aquela marca, eu lembro daquele tênis, eu lembro daquela situação que, para mim, é como situação de estresse, e aí não rola. Então, é interessante a gente entender esse aspecto mental, essa questão de como nós gravamos, de como nós nos relacionamos com essa marca, ou com as marcas, sempre vai ter esse aspecto do benefício, do uso, dos valores que ela tem, do valor financeiro, e do valor emocional, do onde ela está atrelada. Então, comece a observar isso. Comece a ver quais marcas realmente vale a pena você investir. Qual marca, ela é fiel a você também. Porque não basta só você ser fiel a uma marca, ela também tem que ser fiel ao seu cliente, ao seu consumidor. Principalmente no que diz respeito a serviços. Então, tem muitas empresas que prestam serviço, e que são dignas, trabalham direito, trabalham corretamente, e merecem ter o nosso apoio, merecem ter o nosso uso, e até a divulgação da sua marca. Mas tem muitas que não tratam esse cliente, ou esse consumidor, com respeito. Então, a fidelidade aí morreu. Tanto do você com relação a ela, e dessa marca com relação a você. Então, o bate-papo de hoje aqui, era mais para a gente esclarecer um pouquinho, falar um pouquinho desses conceitos, e mostrar a importância do marketing, a importância do momento de planejar. Eu sabia exatamente de que forma, eu posso acessar esse meu cliente, acessar o coração dele, ou acessar o desejo de ele ter a minha marca, para que eu possa, às vezes, ter uma propaganda muito mais efetiva, muito mais assertiva, e de tal forma que eu invista menos, que eu precise não investir tanto, um valor tão absurdo, mas eu consiga ser pontual e direto com o meu consumidor. Ok? Um grande abraço, e nos vemos num próximo vídeo. Até mais!